Olá, boa tarde! Está no ar a edição dessa sexta-feira do Estação Cultura. Estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E hoje a gente recebe o Roger Lerina para conversar sobre o primeiro sarau voador do ano e que faz parte da programação do Porto Verão Alegre. Também vamos saber quais são as dicas de livros com o professor e crítico literário Luiz Maurício Azevedo. E a música dessa sexta-feira fica por conta da banda Amoio, que faz show amanhã no Paralelo Festival de São Francisco de Paula. E iniciamos o programa falando sobre livros com o professor e crítico literário Luiz Maurício Azevedo. Quais são as dicas, então, Luiz Maurício? Bem-vindo aqui ao Estação. Obrigado, tudo bem, Fernanda? Bom, a primeira dica é um livro um pouco antigo, do Felipe Roth, que ele faleceu tem dois anos, mas eu acho que num momento como esse, depois da desastrosa comunicada do secretário de Cultura com o status de ministro corrido ontem, eu acho que a gente tem que prestar atenção nessas questões. Então, eu fiz uma seleção especial com dois autores da comunidade judaica, o Felipe Roth, que conta essa história, esse é o último livro dele, ele escreveu, se aposentou, depois acabou falecendo, mas que encerra a carreira dele com uma história de infância e quase uma campanha pela vacinação, conta a história da polio e o que aconteceu naquela comunidade judaica de Newark nos anos 50 por conta da doença da poliomielite. Secretário é secretário, né? A gente já pode falar, atualizando a situação aí após o comunicado, já é secretário, né? É uma boa notícia. E o segundo, a biografia da Susan Sontag, pelo Benjamin Mozart, que é muito conhecido, é um americano, ele é muito conhecido no Brasil por ter feito a boa biografia da Clarice Lispector e ele fez uma melhora ainda, que é essa biografia da Sontag, que é uma crítica literária, uma intelectual, talvez a intelectual mais importante da segunda metade do século XX e ela escrevia sobre todos os assuntos que interessavam as pessoas e sobre muitos assuntos que as pessoas não queriam se interessar. Então, ela tinha uma luta pela alta cultura dentro de um cenário de cultura pop tão nefasto, tão difícil que a gente tem na sociedade de consumo. Então, acho que são dicas muito importantes. A biografia é muito polêmica, ele levanta pontos, ele não faz nenhum tipo de adolação à figura dela, levanta pontos bem problemáticos. O principal dele é a relação dela com o ex-marido e como houve uma certa negociação, segundo ele, em relação à guarda do filho dela, porque ela teria, segundo ele ainda, feito uma espécie de acordo para escrever um livro por ele, para ele, em troca, ficar com a guarda do filho dela. Esse livro viria a ser também a obra mais famosa do ex-marido dela, né? Então, essa revelação Benjamin Mozart, que é conhecido por fazer essas biografias que levantam dados bastante polêmicos, né? E muitas vezes desconhecidos, né? E muito desconfortáveis para nós. A gente gosta de fazer essa coisa da catedral dos autores, a gente gosta muito de achar que os autores são bons esteticamente e também bons moralmente. E a gente sabe que autores e autoras são seres humanos e é importante que a gente entenda de onde que eles vêm, de onde vem o pensamento e suas falhas de caráter são relevantes. Não é apenas uma questão de fofoca, de fetichismo pela figura pessoal, mas é uma questão de tentar entender o pensamento dessas pessoas. E o pensamento das pessoas é fundamental, é básico na nossa biografia do século XX e XXI. Uma autora que ainda é pouco lida, né? A biografia, inclusive, um desachado seria esse, né? De que a autora, embora seja muito reconhecida, é pouco lida, infelizmente, ainda, não só no Brasil, mas aqui também, né? Isso é uma coisa muito surpreendente para quem lê a biografia e também para todos nós que pensamos em cultura, tem essas figuras que são centrais no debate cultural e a gente acha que essa centralidade vem junto com vendas. E não, o Benjamin deixa claro que ela não era um sucesso de vendas, isso acontece com a Tony Morrison também, que era uma outra autora muito importante para o debate, mas que do ponto de vista comercial tinha pouca relevância e isso diz muito a nosso respeito e a respeito do mercado editorial como um todo. Então, as duas dicas aí, nêmesis, né? Do escritor Felipe Roth e a biografia da Susan Sontag, essa intelectual aí que é um exemplo para várias mulheres, embora não tenha sido uma feminista, né? Mas é um exemplo raro aí de uma mulher que ocupou os espaços no século XX, feita pelo Benjamin Mozart. É isso, então, Luiz Norice, agradeço a tua participação aqui no Estação Cultura e agradecemos sempre as suas dicas. O som instrumental da banda Moio pode ser conferido amanhã em São Francisco de Paula, no Paralelo Festival. O repertório do grupo tem como base a linguagem da música negra. A gente ouve agora um pouco do trabalho desenvolvido pelo Tomás Pitinini no sax e flauta, o Eduardo Raup na guitarra, o Duda Cunha na bateria, o Felipe Narciso no baixo e o Rás Vicente no teclado. E aí 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 tinha falado no início do programa, bem-vindos aqui ao Estação, obrigada por estarem fazendo o nosso som aí na sexta-feira para a gente poder sextar bem, né? Legal, obrigado a vocês aí, né, por ceder o espaço para a gente poder mostrar o trabalho. É sempre um prazer e contem como é que estão os projetos de vocês, né, tem esse festival que a gente já vai falar um pouco mais, mas depois desse EP vocês seguem produzindo, como é que está essa produção? Sim, total. É, uma coisa interessante da gente falar é que é a primeira vez que a gente vai ter uma substituição na banda, né? A banda inicial a gente é, é eu, o Duda, Raup e o Duda Cunha e o Neki Solar, que toca teclados e sopros. Então a gente teve que chamar dois caras para substituir ele, né? E são nossos grandes amigos, grandes músicos, o Rás Vicente e o Tomás Piccinini. Então a gente vai fazer essa apresentação amanhã com essa rapaziada aqui que está quebrando tudo, está sendo sensacional. Nova formação, então. Nova formação, até amanhã. Até amanhã. Depois? É, não, não vamos demitir o NEM em rede estadual agora, né? Não é assim. Bem capaz. E, inclusive, o seguinte, a gente tem gravado já as músicas do nosso disco e a gente está em fase de fazer overdubs, de terminar ela, finalizar, para que, inclusive, nesse semestre a gente consiga lançar o nosso primeiro disco, que já faz dois anos que a gente, quase três, que a gente já lançou o EP, né? Então já está na hora da gente mandar esse disco para frente agora, né? E o Paralelo Festival, né? Um festival muito bacana, eclético, que vai acontecer ali em São Chico, né? O que vocês estão preparando para levar para esse festival, que tem essa característica, como eu já mencionei, né? De ser eclético, de misturar muito as tribos, né? Vocês já misturam os ritmos também, mas o que vocês estão preparando para o festival? Então, a gente está preparando o nosso moio secreto, que é botar a galera para dançar e curtir um som instrumental de qualidade. O que a gente tenta, pelo menos, é fazer exatamente isso aí. É a gente botar uma parada mais groove, mais dançante, e botando, ao mesmo tempo, harmonias mais rebuscadas, tempos mais quebrados, enfim. Toda essa mistura que a gente faz, né? Que é de dedo funk, dos ritmos brasileiros, a gente gosta muito de Marcos Valle, Azimuth, Camasi Washington, então tem um monte de coisa que a gente vai misturando, e é isso que a gente vai apresentar para a galera, um moio cheio de temperos lá. Você se apresenta um sábado às 6 da tarde? Sábado às 7h20 da tarde. 7h20 da tarde, quase noite ali, né? Isso, isso, cair da tarde ali. Nesse dia aí também tem 50 tons de pretos, né? Tem 50 tons de pretas, é a banda Fiero, e Milongas Extremas também, né? O Luciano Leões, acho que é no dia 19. Isso, dia 19. Que tem trabalhos espaciais manuais também, que é a banda do Tomás. Pois é, eu ia dizer, né? Então, o Tomás, ele vai ser carimbado lá já. Vai participar dos dois dias. Vai bater ponto nos dois dias lá. Ele vai lá ficar full time, vai aproveitar super o... E vai ficar mesmo, já vai. Já arranjou a pousada, já vai ficar por lá mesmo. Tá certo. Que maravilha. E eu queria conversar com vocês também sobre essa cena, né? Vocês mesmo mencionaram outra banda também, que é essa cena de música instrumental aqui do Rio Grande do Sul, né? Que é já bastante tradicional. Como é que vocês veem? São todos jovens, né? Como é que vocês veem essa cena? Tá fortalecida? É importante estar em vários projetos? A gente vê isso com ótimos olhos. Porque a gente formou a banda em 2015 e já estava uma galera formando também. A Ten já era formada há um tempinho também. A gente já admirava o trabalho dos guris. Inclusive, a gente fez shows já junto com a Ten, alguns, né? A gente já participou de alguns shows, alguns eventos juntos, né? O Ras Vicente tem uma banda instrumental também, que é o Instituto Radiola, que a gente tocou junto agora um pouco tempo atrás, final do ano, né? A gente fez o Instituto Radiola e o Moio, no Bate. E essa cena, eu acho que ela é muito positiva, né? Porque a quantidade de coisas que está sendo feita na cidade, mesmo no estado, né? Mas principalmente em Porto Alegre, que a gente vê várias bandas e todo mundo se conhecendo e todo mundo compartilhando, um substituindo o outro quando um não pode. A galera já conhece o som, então eu acho isso super agregador, né? Bacana pra caramba. Então, vamos reforçar o convite, né? Para o pessoal que quiser acompanhar vocês. Tem, então, o Paralelo Festival nesse final de semana, né? O Paralelo Festival, então, no dia 18, amanhã, sábado, estaremos em São Francisco de Paula, no Paralelo Festival, às 19h20. Apareçam lá. E a gente vai ouvir mais vocês aqui no programa também, né? A gente só vai para o intervalo agora. Mas antes do intervalo, é uma dica sobre o Porto Verão Alegre, né? Que a gente vem trazendo destaques aí durante toda a semana, a partir de amanhã, sempre aos sábados, até 8 de fevereiro, vários espetáculos do festival têm apresentações no Teatro do Sesc Canoas. Inicia com Frida Kahlo e depois tem Tédio, o amor não é para amadores. Los Mequetrefs encerra com o que os homens pensam, que as mulheres pensam. E hoje, e também nos dias 21 e 22, tem a apresentação do documentário Bellatrix, na Cinemateca Capitólio, às 4h30 da tarde. Essa produção da Sabujo Filmes trabalha com o feminismo e mistura documentário e ficção. E a gente, então, passa essas várias dicas aí para o final de semana. E agora, a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com a Estação Cultura dessa sexta-feira. Já voltamos. E agora, a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com a Estação Cultura dessa sexta-feira. E agora, a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com a Estação Cultura dessa sexta-feira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O bebê engasgou, parou de respirar. Como é que resolve? Não, isso aí você explodiu o pulmão da criança, né? Minha mãe é uma peça três. Pega o sabonete agora. Matou a criança, Pinéia? Hoje nos Cinemas. Apoio TVE e FM Cultura. Nesta semana no TVE Esportes vamos falar de futebol da base. Tudo sobre a Copa Santiago de Futebol Juvenil. A Copa Pequeno Gigante e a Taça Brasil Sub-12 lá em Campo Bom. E ainda vamos conhecer o trabalho do Instituto Pertence. Os destaques da semana, tudo isso no TVE Esportes, sexta-feira, a partir das sete e meia da noite. Te espero lá. Copa Santiago de Futebol Juvenil. Sexta, um clássico do futebol sul-americano. Aliança Lima e Palmeiras. Ao vivo, nove da noite, aqui na TV Brasil. Apoio 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 TV Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.